Fala-me Fala-me Eu sou eu pra discutir, eu pra duvidar Você quem me largou, deixou pra lá Fala me, fala me, fala me, fala Me, conta, me, conta, me Conte lá e contigo toda minha dor Você me largou, deixou, falou Não quis mais fazer amor Ala-mail, fala-me, fala-me, fala-me Fala da onde? Conta-me, 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 conta-me Conta leve contigo toda minha dor Você me largou, deixou, falou Não quis mais fazer amor E fala-me, 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 fala-me E fala-me, 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 fala-me E fala-me, fala-me, deixa tudo pra lá Batindo a porta do céu, pra quê? É pra chorar e pra depois do céu, blá, 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 blá Cúbia! Aí! Cúbia! Toma um outro uísque, um guaraná acabou Um outro uísque, um guaraná acabou Essa flor desabrochou Desabrochou Toma um outro uísque, um guaraná acabou Um outro uísque, um guaraná acabou Essa flor desabrochou Desabrochou Conheceu povos arcaicos, não vou ser novado Se uns povos esquecidos te levaram numa cabana de bambu Num lugar perdido Tem que se adaptar, tem que comer tudo o que oferecem Agradecer o dia fazendo uma prece E depois de tudo viajar Descer de que tem que acalmar Tá pronto pra se fixar Encontrar alguém pra tudo ensinar Num dia de chuva se deparou Com o garoto na rua E ele ensinou Ensinou a oração para sempre Esse dar Eu consigo conquistar Com o braço forte Jogo com a minha sorte Eu consigo conquistar Com o braço forte Jogo com a minha sorte É isso que você é tudo junto Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto